Seja bem-vindo ao aula 10, em que nós vamos fazer a explicação e resolução da atividade 16 do caderno do aluno, volume 3, do terceiro ano do ensino médio. E nessa atividade, nós vamos começar com o seguinte. No gráfico a seguir, está descrita a função periódica f de t igual a 2 vezes o cosseno de π sobre 2 vezes t, em que o valor de t refere-se ao tempo em segundos. Então, esse aqui é o gráfico que ele está falando, certo? E ele diz o seguinte, calcule os valores de f de t para t igual a 1, t igual a 2, t igual a 7 sobre 2. Bem, olhando o gráfico, a gente já consegue determinar aqui dois valores, só olhando o gráfico. A gente não precisa nem fazer conta para isso. A gente vai fazer a conta, eu vou fazer a conta, mas a análise do gráfico já permite a gente determinar dois valores. Que valores são milhões? O t igual a 1 e o t igual a 2. Por quê? Porque perceba o seguinte, o tempo é em segundos, certo? Só o que acontece, quando o tempo está valendo 1, olha só, ele fala que t é 1. Então, quando o tempo é 1, o que acontece com a curva? Ela passa em cima do eixo t. Ela passa em cima, ela toca. Então, quando vale 1 aqui, ela toca aqui. O que significa? Significa, então, que o f de t aqui é 0. Então, quando t é igual a 1, o f de t é igual a 0. A gente vai fazer essa conta aqui depois, você vai ver que realmente vai dar isso aqui. Deixa eu só mudar aqui. Em vez de colocar f de t, colocar f de 1. f de 1, quando o t vale 1, então, o 1 entra na função, o resultado vai dar 0. Já quando é 2, olha só o que acontece quando é 2. Quando ele é 2, vou até passar aqui um tracejado. Quando ele é 2, ele vem aqui, e a curva passa aqui. Passa no menos 2. Então, o que acontece? No eixo vertical, quando... Melhor dizendo, no eixo horizontal, quando ele vale 2, no eixo vertical, ele vai valer menos 2. Então, está aqui. Então, a gente já também já saberia quanto é que vale esse cara aqui. Então, quando o t vale 2, o resultado vai ser igual a menos 2. Então, esses dois valores a gente já consegue determinar em apenas olhando o gráfico. A gente nem precisaria fazer conta. Por quê? Porque já está aqui os resultados. É só a gente olhar o gráfico. É claro que fazer a conta nos permite praticar tudo o que a gente viu e também chegar no resultado correto. Porque aqui a gente sabe o que é fácil. Mas e se não fosse... Se não passasse exatamente aqui? Se fosse mais um pouco para cima ou um pouco para baixo? A gente precisaria saber que valor é isso exatamente. Como é no caso de quando ele é 7 sobre 2. 7 sobre 2 vai ser o quê? Vai ser o quê? 3,5. Então, 7 sobre 2. Se eu pegar o 7 e dividir por 2, vai dar 3,5. Então, significa que o tempo está aqui na metade. Ele está aqui na metade. Então, se a gente pegasse aqui na metade, que valor seria esse? Como é que a gente poderia determinar quem é esse cara aqui? Ele vai estar... Vamos fazer um tracejado aqui. Mais ou menos. Para que a gente possa determinar que valor seria esse. Então, ele seria um... Mais ou menos aqui assim. Então, ele seria esse valor aqui mais ou menos, certo? Seria esse valor aqui mais ou menos. Então, o que a gente poderia determinar? Ele é um valor que está entre 1 e 2. A gente sabe que o nosso resultado vai ser um valor entre 1 e 2. Então, aqui a gente fez a análise apenas observando o gráfico. Vamos... Se isso daqui... Por que eu estou mostrando isso aqui para você? Porque se aqui fosse uma questão de alternativa, a gente não precisaria fazer conta. Por quê? Porque a gente iria analisar o gráfico. E entre as alternativas que eles iriam fornecer, a gente poderia analisar aquela alternativa que poderia ser a resposta correta. Então, nesse caso aqui, o que a gente vai fazer? A gente já sabe quanto equivale para o t valendo 1. Já sabe quanto equivale para o t valendo 2. E já sabe qual é o intervalo para o t valendo 3,5. Que vai estar nesse intervalo aqui entre 1 e 2. Vamos fazer a conta agora? Então, agora vamos fazer conta para determinar como é que a gente acha esses valores. Aqui não tem espaço suficiente. Vamos ver só a função aqui. A função é 2 vezes o cosseno de π sobre 2 vezes t. Então, vamos lá. Então, f de t é igual a 2 vezes o cosseno de π sobre 2 vezes t. Então, ele diz o seguinte. Ele diz para t igual a 1. Então, a gente já fez para valendo 1, para valendo 2 e para o 7 sobre 2, que é 3,5. Então, vamos fazer esse cara aqui primeiro. Então, vamos lá. Então, f de 1 vai ser igual a 2 vezes o cosseno. No lugar do t, vou colocar 1. Vezes... Então, π sobre 2 vezes 1. Isso daqui vai continuar sendo π sobre 2. Então, f de 1 vai ser igual a 2 vezes o cosseno de π sobre 2. Ora, o cosseno de π sobre 2... π sobre 2 é o quê? É um ângulo de 90 graus. Então, se a gente estivesse ali, o cosseno é o eixo horizontal. Esse aqui é o cosseno. Esse aqui é o eixo do seno. Então, o que significa? 90 graus está aqui em cima. Se ele está aqui em cima, ele se deslocou apenas na vertical. Ele não se deslocou na horizontal. Então, o cosseno de 90 graus é zero. É zero o cosseno. Então, nesse caso, vai ficar como? Vai ficar f de 1 é igual a 2 vezes zero. Então, o f de 1 vai ser igual a zero. Então, olha só. Igualzinho como a gente viu lá no gráfico. Então, quando a gente resolveu pelo gráfico essa primeira alternativa para t igual a 1, a gente já sabia que ia ser zero. A mesma coisa para t igual a 2. A gente já sabe qual vai ser o resultado. Vai ser menos 2. Então, vamos lá? Então, t valendo 2. Então, eu vou ter f de 2 igual a 2 vezes o cosseno de π sobre 2 vezes 2. O que vai acontecer? 2 vezes π vai dar 2π. Certo? Eu vou fazer o passo a passo. Eu ia fazer direto ali para a gente agilizar o processo. Mas, eu vou fazer passo a passo para você não se perder. Então, vai ficar cosseno de 2π sobre 2. Deixa eu fazer um pouco melhor isso aqui. Pronto. Então, o que vai acontecer? 2 em cima com 2 embaixo. Vai embora. Ficou apenas f de 2 igual a 2 vezes o cosseno de π. E, novamente, quanto é que vale o cosseno de π? O cosseno de π, vamos lá. Isso daqui você viu lá no seu ciclo trigonométrico. Vou fazer aqui mais ou menos. Certo? Aqui é o cosseno. Aqui é o seno. E o que acontece? Aqui é 0. Aqui é 90. Aqui é 180. 270. E 360. Uma volta completa. Então, o que acontece? π é metade. Por que a metade? Porque, da mesma forma, como a gente coloca em graus, a gente também pode colocar em radianos. Então, aqui seria 0. Aqui seria π sobre 2. Aqui seria π. Aqui seria 3π sobre 2. E aqui seria 2π. Então, uma volta completa é 2π. Então, o que significa que meia volta é π. Então, o cosseno aqui é o 0. Ele vai do 0 até o 1 aqui. Vou fazer aqui de uma outra cor. Do 0 aqui até o 1. E ele vai do 0 até o menos 1. Então, aqui é menos 1. Aqui é 1. Aqui é 1. E aqui é menos 1. Então, o que acontece? A gente, então, tem que o cosseno de π é menos 1. Então, a gente substitui aqui. Então, f de 2 vai ser igual a 2 vezes menos 1. E 2 vezes menos 1 mais com menos é menos. 2 vezes 1 é 2. Então, o f de 2 vai ser igual a menos 2, como a gente havia feito olhando apenas o gráfico. Compreendeu que a gente, ao analisar o gráfico, já tinha resolvido essas duas aqui de forma bem simples e fácil, certo? E agora vamos fazer a última, que é para o t valendo 7 sobre 2 ou 3,5. Então, a gente já sabe que o intervalo, que o resultado vai ser um valor entre 1 e 2, porque a gente já analisou pelo gráfico. Então, ao resolver aqui, f de 7 sobre 2 vai ser igual a 2 vezes o cosseno de 7. Deixa eu colocar aqui da forma como ele colocou lá, que é π sobre 2 primeiro. Então, cosseno de π sobre 2 vezes 7 sobre 2. Então, isso vai dar para a gente o quê? multiplicando o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo, a gente vai achar isso. f de 7 sobre 2 é igual a 2 vezes o cosseno de 7 vezes π. 7π e 2 vezes 2 é 4. Então, dá 7 quartos. Mas, esses 7π sobre 4, equivale a quanto em grau? Só para a gente poder entender quanto é que vale o cosseno dele. Então, vamos converter aqui para graus rapidamente. Então, quando eu quero converter para graus, eu pego 7π sobre 4 e multiplico por 180 sobre π. Então, aqui o que acontece, ó, o π de cima corta com o π de baixo e isso vai ser igual a, eu posso simplificar aqui, ó, 180 dividido por 4 vai dar 45. Então, fica 7 vezes 45 e 7 vezes 45 vai dar o quê? 315. Então, o que acontece, se a gente pudesse fazer novamente aqui o nosso circunferência mais ou menos, a gente teria, se 45 está mais ou menos aqui, metade do caminho aqui, ó, então 315 iria estar mais ou menos aqui. E o cosseno de 45 seria igual ao cosseno de 315, que como ele está nesse quadrante aqui, ó, cosseno de 45 seria esse cara aqui, ó, esse valor aqui, ele é o mesmo valor, tanto para 45 como para 315. Então, esse cara aqui, ele é positivo. E quanto é o cosseno de 45 graus? Então, o cosseno de 45 graus é igual a raiz de 2 sobre 2. Então, significa que esse cara todo aqui vale raiz de 2 sobre 2. Então, vamos lá, vamos continuar, então, a nossa resolução. Então, 7π sobre, é, f de 7 sobre 2. Deixa eu fazer aqui um pouco melhor. ó, ó, é igual a 2 vezes, ó, cosseno disso tudo aqui é raiz de 2 sobre 2, como a gente falou anteriormente. E, ó, dá para cancelar esse 2 de cima com esse 2 de baixo. O que é que sobrou? Sobrou, então, que f de 7 sobre 2 é igual a raiz quadrada de 2. O que significa que se você extrair a raiz quadrada de 2, vai dar 1,4 e um monte de números decimais lá. Então, se a gente tivesse que aproximar, para a gente poder marcar aqui, seria aproximadamente 1,4. Da mesma forma como a gente viu aqui, ó. Então, ele estaria exatamente aqui, um pouco abaixo do 1,5. Então, o que a gente fez, está correto, certo? E, é, essa foi a aula de hoje. Qualquer dúvida, poste nos comentários. A atividade 17, é, eu posso deixar como lição de casa para você. Isso daqui define as raízes das seguintes funções polinomiais. Então, você vai definir as raízes. O que você vai fazer? Você vai determinar qual é o valor de x aqui. Como eu tenho, eu vou ter 3 raízes aqui, por quê? Porque eu tenho 3x aqui, então, cada elemento aqui é uma raiz. Isso é uma raiz, uma raiz, uma raiz. Então, você vai ter aqui 3 raízes. Então, qual é o valor que x tem que assumir para que isso tudo dê zero? Na primeira raiz. Na segunda, qual é o valor que x tem que assumir para que isso tudo dê zero? Depois. Nessa terceira aqui. Qual é o valor que x tem que assumir para que tudo isso aqui dê zero? Então, por exemplo, para fazer isso é a coisa mais simples do mundo. Vou fazer só isso aqui para você poder entender. Então, vamos pegar aqui. A gente pega o x menos 2 e faz igual a zero. Então, x vai ser igual a 2. Então, quando o x é 2, tudo isso aqui dá zero. Por quê? Aqui vai dar zero. Zero vezes isso é zero. E zero vezes isso daqui também é zero. Então, a primeira raiz aqui é x igual a 2. Então, essa seria a primeira raiz, certo? Primeira raiz. A segunda raiz seria o que? Fazer de uma outra cor para poder não atrapalhar a ideia. Seria x menos 1 igual a zero. Então, x seria igual a 1. Então, nesse caso, o que aconteceria? Se eu substituir esse x aqui por 1, isso daria zero. Então, zero vezes isso é zero. E zero vezes isso também seria zero. Então, x vale 1 aqui para que tudo isso aqui fique igual a zero. E a última raiz, fazer de uma outra cor aqui também, seria o seguinte. Seria, então, x mais 2 igual a zero. Então, x seria igual a menos 2. Então, x seria igual a menos 2. Esse mais 2 passa para cá com menos 2. Então, o x teria que assumir o valor 2 negativo aqui para que tudo isso aqui dê zero. Porque menos 2 mais 2 daria zero. Zero vezes isso é zero. E zero vezes isso aqui também seria zero. Então, é assim que você resolve, certo? Então, a próxima atividade, a próxima aula vai ser essa atividade 17 e 18. A 18 é para você esboçar o gráfico dos itens B e C da atividade 17. Então, você vai pegar, depois que você encontrar as raízes, você vai pegar essa letra B e vai pegar essa letra C e vai esboçar o gráfico aqui na atividade 18, certo? Então, essas atividades 17 e 18 ficam como lição de caso. Fico por aqui. Qualquer dúvida, poste nos comentários. E foi.